Vamos iniciar uma visita ao interior da terra, neste caso ao interior da ilha de São Miguel dos Açores, visitando a Gruta do Carvão, um local emblemático aqui da ilha e da geologia dos Açores. Trata-se de um túnel lávico, que é um geossítio do Geoparque Açores, e, simultaneamente, um local que faz parte integrante do roteiro do Ciência Viva nos Açores. É um local emblemático no sentido que é um local que oferece a possibilidade de nós viajarmos no interior da terra, no interior da ilha, percorrendo um túnel lávico formado há cerca de 5 mil a 10 mil anos atrás e que tem várias centenas de metros de extensão. Cá estamos, num sítio onde é possível ver com maior amplitude o túnel lávico da Gruta do Carvão, que se abre à frente de nós e que, neste momento, tem cerca de 2 mil metros de comprimento que estão devidamente cartografados e devidamente reconhecidos. Aqui na Gruta do Carvão são diversas as estruturas geológicas que nós podemos observar, como estas estruturas que surgem frequentemente no teto e nas paredes da Gruta e que retratam locais que foram, que rebentaram devido à pressão de gases acumulados na parede da Gruta. Essas pequenas estruturas, designadas bolhas de gás, são típicas destes ambientes cavernícolas, sobretudo nos locais onde as lavas que se movimentaram apresentavam uma grande fluidez e estão representadas um pouco ao longo de todo o trajeto da Gruta, sendo que aqui nós temos uma maior concentração dessas estruturas, bem como outros elementos particulares, também típicos das cavidades vulcânicas, que são pequenas estruturas suspensas do teto da Gruta, genericamente designadas por estelactites, neste caso estelactites lávicas, porque correspondem todas elas a pingos de lava que solidificaram no teto da Gruta, a quando da formação. As cavidades vulcânicas dos Açores e, em geral, e em particular a Gruta do Carvão, são locais que, para além do seu interesse e da sua relevância de ponto de vista geológico, possuem elementos que têm outra relevância, designadamente, em alguns casos, a presença de raízes. Essas raízes prevêm de vegetação que existe à superfície do terreno e a importância dessas raízes reside no facto de que normalmente são os locais onde se acumulam os organismos vivos que são típicos destes ambientes cavernícolas. No caso da Gruta do Carvão, não existe uma fauna troglóbia, quer dizer, uma fauna típica destes espaços, mas não algumas grutas dos Açores. Estes são os hotspots ou os locais onde se concentra esta vida, esta fauna típica dos ambientes subterrâneos. A Gruta do Carvão foi, durante muito tempo, ocupada e usada como um local de armazenagem. Isto implicou, em alguns locais, a existência de estruturas de suporte para transmitir maior resistência à cavidade vulcânica, como é o caso destes muros que nós vemos em toda esta secção da Gruta e que continuam durante alguns metros, normalmente associados a edifícios que existem à superfície. Na prática, estes muros funcionam como as fundações dos edifícios que existem à superfície, garantindo a sua resistência. A Gruta do Carvão, apesar de ter quase sempre dimensões métricas e facilidade de progressão, em alguns troços, como é o caso da zona onde nós estamos, apresenta uma dimensão mais reduzida, o que significa que é preciso cuidados acrescidos na progressão no interior da Gruta, no interior da cavidade vulcânica. Não obstante, as condições mínimas de segurança e de circulação estarem asseguradas em todo o traçado. E estamos agora a chegar à zona onde a Gruta do Carvão exibe todo o seu esplendor, toda a sua dimensão, na zona onde a cavidade vulcânica adquire maior dimensão, quer em altura, quer em largura, então estamos a falar de uma altura de cerca de 6 metros. Aqui está um bom exemplar do que é que constitui uma bancada, são essas estruturas salientes das paredes da Gruta e que genericamente traduzem fluxos de lava que percorreram o interior da cavidade vulcânica, depois de ela já estar formada, e que ao arrefecerem no encosto com as paredes, deixaram essas zonas salientes. Aqui nós podemos ver dois destes níveis bancados, um aqui inferior, outro a uma cota ligeiramente mais alta, e estes vários níveis refletem a inundação, a entrada de fluxos lávicos na cavidade vulcânica, depois dela já estar formada na sua fase inicial. E assim terminamos a nossa visita por hoje à Gruta do Carvão. Percorremos cerca de 150 metros de um troço que tem 700 metros de extensão e por esta via conseguimos explorar uma parte significativa do mundo subterrâneo na ilha de São Miguel.